O Beagle é um pequeno cachorro de caça Bem-vindo a um combo. Estamos de volta com mais um vídeo. Neste vídeo vou-lhe falar um bocado da raça do Beagle. O Beagle é um pequeno cachorro de caça, que pelas suas capacidades naturais tornou-se rapidamente o animal de estimação mais desejado por todos os amantes de cachorros. Esta raça se parece com um fox sound pequeno, tendo características e comportamentos de um cachorro jovem. Uma das características a destacar do Beagle é o seu ladrão, que até é bastante agradável se ouvir. É por estes e outros motivos que esta raça é uma das melhores para se ter como animal de estimação. O Beagle geralmente é usado para caçar lebres, perseguindo a presa com o ajudo do seu incrível sentido e olfato. Também pode caçar outros animais, no entanto, a lebre será sempre a presa principal do Beagle. Se está a pensar em adquirir um Beagle ou outro cachorro de caça, tem que ter em conta que estes cachorros não são criados para proteger ou cuidar das caças. Esta raça poderá percorrer grandes distâncias apenas por estar a perseguir algum tipo de cheiro que tenha sentido. Por isso, se viver numa cidade, tem que ter bastante cuidado para que ele não saia do seu lado. Pode vir a perdê-lo facilmente. O Beagle é um cachorro que até se comporta bem, podendo de vez em quando fazer das suas. Para além disso, ele sabe comportar-se lindamente ao pé de crianças. Tem que ter mais cuidado se for para fazer companhia a 10, pois mesmo sendo um cachorro dócil, ele é bastante energético. Esta raça normalmente dá-se bastante bem com outros animais de estimação, caso já tenha algum. O Beagle irá adaptar-se perfeitamente a outro animal. Em alguns casos, ele até se comporta melhor se estiver rodeado por outros cachorros, de preferência da mesma raça. No que diz respeito aos cuidados que tem que ter com o pelo do Beagle, são mínimos. O ponto mais crítico são as orelhas deste cachorro, pois podem desenvolver alguns problemas. Por isso, esteja sempre atente e controle bem essa parte do seu cachorro. O Beagle tem as orelhas largas, compridas e descaídas. Tem um pelo curto, denso e normalmente a cor poderá ser branca, preto, castanho ou uma combinação entre estas mesmas cores. Esta raça pode medir entre os 33 e 40 cm e tem uma esperança de vida de 13 ou 14 anos. Bem, estas são então as informações que nós temos sobre o vídeo. Se gostou do nosso vídeo, não se esqueça de subscrever ao nosso canal e visite-nos também em www.uncomo.com.br e veja também os nossos vídeos anteriores sobre outras raças de cachorro. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.